Eu sou Tamires. Há três dias eu completei 15 anos. 15 anos sendo aquariana, 15 anos adorando cantar, 15 anos torcendo muito pelo Mengão. E agora, finalmente cheguei no ensino médio. Daqui a alguns anos eu farei faculdade de... Bom, ainda não me decidi. Na verdade, tenho alguns anos para tomar esta decisão. Afinal de contas, eu só tenho 15 anos. É sempre um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.